Se mantém a queda da criminalidade no Rio Grande do Sul. Todos os indicadores divulgados pela Secretaria da Segurança Pública no primeiro quadrimestre do ano, exceto um, mostram redução geral na comparação com os quatro primeiros meses de 2017. Homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar, caíram 25,9%. Os latrocínios diminuíram 36,5%, o roubo de veículos 8,2% e o abgeato 28,8%. Agora nós estamos nesta mesma linha de redução da criminalidade em todo o Rio Grande do Sul. Primeiro, aumento de efetivos, segundo, veículos e equipamentos que nós entregamos tanto para a polícia quanto para a Brigada Militar, mas também a integração com os municípios e com o governo federal. Também o uso intenso da integração na área da inteligência das polícias, seja estadual, federal ou mesmo com as guardas municipais, e também o uso da tecnologia, serviços da segurança. O roubo ao comércio no estado no primeiro quadrimestre caiu 31,4% e a bancos, 35,7%. Nos 21 municípios com maior criminalidade, a queda foi também geral. Homicídios dolosos, menos 30,2% e latrocínios, menos 41,9%. Em Porto Alegre, o roubo a usuários do transporte coletivo caiu 66,3% nos primeiros quatro meses do ano. Sobre Pelotas, onde os homicídios subiram, a Secretaria da Segurança reforçou sua ação. Pelotas está havendo exatamente isso, é uma conflagração, uma disputa entre facções, e nós estamos reforçando o policiamento lá, nós estamos desenvolvendo uma ação específica para Pelotas, nós mandamos para lá recentemente o chefe de polícia e o comandante da Brigada Militar, enfim, Pelotas está merecendo uma atenção específica da ação policial. A exceção no estado é de apenas um indicador. As ocorrências de estupro de mulheres subiram 10,8%, mas significam também que aumentaram as denúncias contra o crime.